Fala galera, bom dia, bem vindos a mais um vídeo, estou indo agora aqui para Amazomba para contar com o meu amigo Carlos, a gente vai subir aquela serra lá embaixo, é, a gente vai subir aquilo lá aproximadamente uns 500 metros de subida, meio quilômetro né, a gente vai numa árvore lá conhecida né, pelo pessoal como Avatar, tem muito lugar maneiro que eu estou conhecendo lá cara, vai render alguns outros vídeos ainda, graças a Deus, e vocês vão gostar. Bom gente, é isso aí, chegamos em terra Itaguaí, chegamos em terra Itaguaí, chegamos em Itaguaí, faltam aí uns 3 quilômetros, 4, tá vendo lá embaixo, aquele monstro ali, é aquele monstro que a gente vai encarar, a disposição, pronto, estou chegando aqui na praça, vou detalhe já ele, aí ó, o cara pontual pra caramba, rapaz, e aí, bom dia, hoje o tempo não sacaneou não, beleza, parando, estou a beber uma água ali agora, o Carlos está aqui na frente, caminho para serra do Matosso. É isso aí, corridinha boa, vamos lá, a gente vai começar a descer agora, mas se engana não que tem mais subida ali na frente, não duvido nada, não tá sendo fácil não, acho que o pior já passou, acho que a próxima subida deve ser lá na frente, a esquerda é a Serra do Matosso, opa, a gente parou aqui agora para fazer um lanche, comi uma coxinha aqui com um cafezinho, vamos seguir. Eu ainda sou meio assim com sapatilha, cara, andar tripado, não sei se... Oi? Sei lá, cara, acho que tem mais terrenos que a gente anda, pô, às vezes em fração de segundo tem que meter o pé no chão para você não cair, se apoiar, que nem naquela lá descida ali agora, na pedra ali. Pô, se tivesse sapatilha, cara, isso retarda o tempo... É, essa rota aqui é nova para mim. Assim que é bom. É, cara, essa estradinha antiga de pedra aqui, castiga. Rapaz! Aí, canote aqui deu ruim. Canote da bicicleta, do banco. Oi? Tortou. A gente parou aqui, ó, tem uma placa aqui, Prefeitura Municipal de Itaguaí. Obra Ponte da Carioca, 95. Falta muito ainda lá para o Avatar? Tá tranquilo, né, esse trajeto aqui nosso, né? Tá tranquilo. Porque já tá manjado, entendeu? A merda é esse canote aqui, ó, esse canote aqui, ó, tortando. Vamos lá. Pô, esse cara é meu parente ali. Belchard dos Antunes, meu tio. Rapaz! Contraído e analisação de um milho de Francisco, 74. 74. Liminação executada do indivíduo tabelado de Rua. 11, 12, 12, 1782. é o nome da estrada meu filho Zanthus eu tive que eu sou Carlos Zanthus aí era para estar aí bem de vida já hein Tony Ramos tá cheio de grana eu tô aí ó sobrenome é Ramos também aí que vocês comeram o galo é é o opa oi 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 a tem que ter emoção se não tem emoção não tem graça tá inteira eu acho que eu consegui gravar aqui é o dia a gente deu não detalhe é cinza preto seu caio que isso aqui é ficar preta não oi 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 eu falei vai pular em cima da minha pai cara e agora vai eu fui logo para o que ele vai me escargo ali O que é que a gente faz com ele? Você pega a arma aí! Você pega a arma aí! A gente joga lá no mar. Eu que gritei. Que é uma desesperada. É que elas estavam com bezerro, né? Até eu pensei, caramba, dar uma carreira nas meninas. Eu lembro daqueles vídeos que a gente vê lá. Você já viu o vídeo? Eu fico empurra. Porque a vaga pegou, a bicicleta pisou, a bicicleta toda. O pessoal se escondeu. Agora eu não perco a minha base. Opa, está vindo o carro aí. Tchau, menina. Bom pedal aí. Ah, tá. Opa! Valeu, rapaziada. Quanto eu estou indo para o postão? Toma logo 3 litros de caldo. Olha essa merda. Olha esse sapato meu está liso. Parece um sapato de bailarina. A vantagem de ir por último é que ninguém vai estar... Ninguém vai estar vendo. Espera aí. 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 Aí, garoto. Oi? Aí galera. Esse é o famoso avatar. O pessoal costuma vir para cá. Chegamos aqui ó. Daqui a gente vai seguir lá para Cacarias. Vou só esperar o pessoal sair dali. Fazer uma foto ali. Aí. Aí. Para tomar cuidado com o carrapato aqui. Olha o carrapato, hein? É galera. Esse aqui é o avatar. Tem uns carrapatos por aqui. Não quero nem achar. Aí. Tem um rio aqui ó. Muito legal. Muito legal. Vamos seguir agora para Cacarias. E aí. Você que já veio aqui ó. Coloca aí nos comentários. Tá? De onde você veio. Como é que foi quando você veio para cá. Se você encontrou carrapato. O negócio é falar que é não encostar nas folhas. Será que tem alguma coisa aqui não? Tem não. Vamos lá. Chegamos aqui agora na pracinha de Cacarias. Tem uma igrejinha ali ao fundo ó. O Carlos está ali na sombra. Mexendo ali no telefone. Demais aqui. Melhor do que a Amazôma. Pelo menos aqui tem o ônibus. A Amazôma que nem o ônibus não tem. Pela praia. Ué. Mas tia não tinha. Eu tenho do carro. Você arrumou de carro. Você vai passar a escola aqui? Hã? Tem uma escada de barro subindo assim. Hã? Só seguir ali. Tem uma erva não. Deve dar uns... 4 quilômetros mais ou menos. Mas passou a escola aí você foi esquerda? É. Pra esquerda. Vai subir assim. Vem que você virar para ali para a pontinha ali. Eita. Corre. Você vira para a esquerda. Aí vai e corre. Só no morro vai e corre. Só seguir a estrada. Tá legal. Aí lá em cima no final lá vai ter um porteirão verde assim. Vocês abrem a porteira aí. Tá até mais em cima. Valeu. Bom dia. Já previsto o acesso da cachoeira, tá? Ah, mas só... Não vai na cachoeira. Só numa ponte. Pois é. Tem que falar da gente que não vai. Chega lá e vem pra cá e entra lá. Entendeu? Não, não. A pessoa tem que falar. Então tá. Eu respeito o trabalho do senhor assim como eu respeito o meu, viu? Só vai na ponte do dia ali. Tá bom? Tá bom. Isso. Bom trabalho aí, tá? Eu moro aqui pra cima. Tá bom? Uma hora que tiveria. Chegamos aqui na cachoeirinha aqui de Cacaria, gente. Toda essa verdurinha vem de dentro. Bonitinha, né? Só que a gente não pode ser sapo, porque aqui tá de bandeira roxa. A gente vai voltar. Tem do outro lado aqui. É um riachozinho, né? É bem cachoeira, né? É. É. É uma quedinha fraca, né? O riacho, mas é bem legal. Aqui tem uma... Eu tô vendo aqui que tem uma pontezinha bem antiga, né? Olha lá. Dá pra ver aqui, ó. Vendo? Ali, ó. É de pedra ali. Eu acho que é de pedra, né? Caralho! Cedra! É bem legal. Só que a gente tem outra cachoeira lá pra cima. Só que a gente não vai pra lá. Tem gente que tá respeitando a bandeira roxa aqui. Vamos voltar. Agora que eu reparei, gente, a gente voltando aqui, que eu vi a placa que eu dei conta. Que Cacaria pertenceu a um município de Piraí. Então a gente tá em Piraí, né? Rapaz, perdido total. Pô, lanchinho no meio do caminho. Tá gravando? É, pô, repartura aí, ó. Coquinho com Piraí. Eu vivo pensão alimentícia. Não posso sair na foto, não. Vamos lá. Pois é, gente. Gente, a gente tá voltando agora. Eu tô indo ali pra Seropédica. Trocar o canote do Serinho da bicicleta. E o carro vai voltar lá pra Amazônia. E aí que eu vou ter que seguir. Vai. Seguiu, hein? Tá meio inverso, né? Não. Vou pegar o arco. Ah, é? Legal. Vou pegar o arco. Deixa eu lançar um pouquinho. Pra fazer essa subida em nada? Não dá não, né, cara? Quebra na rua. É isso que o pessoal costuma chamar de barba de velho? E aí? Não sei o que eu perguntei. Será que não ia falar se foi lá. Quando a gente foi lá, pra Cacaria, a gente saiu aqui e seguiu, né? E agora a gente tá voltando e a gente vai em direção aqui a Dutra. Aí a gente vai pegar a Dutra. Vai sair aqui na Dutra e vai em direção Seropédica. O Carlos vai pegar o arco metropolitano e eu vou seguir em direção ao Rio São Paulo. Opa! Opa! Sabe se tem amigo desse que é um copo dele? Que é um copo dele? Que é um copo dele? Não tá? Ih, não. A gente veio de lá. Ah, tá. Então a gente já teve aqui. Vamos lá. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. A Sandro e o Lúcio lá do Nacional tá ficando aí. Devem tá por lá então. Tem contato não, pra ligar? Deixa eu ver se ela mandou pra mensagem. Ela falou que tava na Dutra na hora que a gente tava lá no sítio do teu amigo. Ó, tem moleque chega ali no Avatar e fica três horas tirando foto. Tão lá no Avatar? Tão lá no Avatar? Tão. Aí. Pô, fala pra ele não chegar perto do lago não, hein? O quê? Ali tem um jacaré na boquinha do bicho, ó. Ó. O jacaré que tem naquele lago. Aqui? No Avatar? É. Só o olho dele é dezoito quilos cada um. Rapaz, hein? Vem que além de ciclista, até pescador? Cara, eu sou filho de mineiro. Oh, Raspamente. Ah, mineiro é foda. Então significa que o Avatar é logo ali, né? O quê? Vem cá. O jacaré que deve ser aquele cara do Avatar que voa, né? Ó. Se descer na bicicleta, toma cuidado lá que os carrapatos tão roubando. Ih, caralho. Vou vir com esse oxido então. Carrapatos só morrem na marreta. A mulher entrou lá e saiu com dois carrapatos na orelha e parecia um brinco de diamante. Olha o riozinho que vem lá do Avatar. Dá pra pescar um bagre aí, não dá? Rapaz, rapidinho chegou na Dutra. Pra tomar multa, hein? Descontando o meu, são uns 50. 74. 50 km de lá da Amazumba. Subida, descida. A ladeira cansa. Ei, se você tá com essa marina, conhece o Cafador. Aí, ó. Conhece o Matojo. Agora tem o passar do Parapente pra lá, pra você ficar conhecendo mais. Eu tremendo, acalho de cordeiro. E outra coisa, quero chegar nessa cachoeira de Cacaria aí. Aqui que é lá? É, aí mesmo. Só cair pra direita aí e seguir. Olha a situação. Coloquei ele muito baixo. Ó. Aliás. É, muito, muito baixo. É, tem que ficar aqui. Por isso que ele entortou. Então não dá. Tinha que ser mais comprido mesmo. Bom, gente. Tô ficando por aqui. Já tô aqui passando pela Rural. É, é um projeto que eu sempre faço quando eu tô voltando, quando eu tô fazendo pedal por aqui. Você já conhece. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação, deixa seu like aí e coloca nos comentários, tá? Alguma sugestão de um local legal assim pra gente fazer um pedal desse, tá? Hoje a gente foi até a árvore, né? Batizada como Avatar. E depois a gente foi até Cacarias. Iríamos até Cachoeira, uma cachoeira linda que tem lá, mas só que, devido a bandeira roxa de Covid que está lá na cidade, né, em Piraí, a gente não pôde ir até o local. Não que tivesse fiscalização, tivesse polícia, eu acho que isso não é necessário, né? A gente tem que respeitar que estamos vivendo uma pandemia, sim, né? Temos que praticar esporte, faz bem, basta não aglomerar, entendeu? Quer fazer o teu pedal? Convida mais um amigo, né? Como eu fiz com o Carlos hoje, mantenha a distância, né? Dá pra fazer um pedal legal? Faz sozinho. Se você não tem com quem você ir, faça sozinho. Faça algum local que você conheça, deixe a rota pro sua família saber, ó, tô indo em tal lugar, em tal lugar. Manda ali no GPS, compartilha a localização. É muito importante isso, pras pessoas, né, te acompanharem e saber onde você está, caso aconteça algum imprevisto. Então, galera, se você puder, contribua aí com o Pix, ou com o Apoia.se, o que você puder, pra poder ajudar aí, né, na produção de vídeos pro canal. E a gente se vê no próximo pedal, ou no próximo voo, ou na próxima história. Não sei. Esse canal é sempre uma incógnita. Isso que é legal, né? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!